BRTB BRTB TV PRTB Mais uma vez com você E os comentários da semana Fez tu fez, é aqui mesmo comigo, hein? Comigo mesmo, hein? Leia aqui no jornal O Globo Não sei se preocupado ou irônico O título é esse aqui, gente, olha Comissão da Verdade convocará agentes da ditadura, hein? Documento revelado pelo Globo Aponta preocupação com segurança de colaboradores do regime militar Eu quero saber e o povo também quer saber Não foi dada anistia ampla e geral e restrita para os dois lados? Não foram convocados a paz? E por que querem saber? Mas se já estão recebendo muito, digo recebendo daqueles que estão recebendo, os anistiados do passado, especialmente que se dizem perseguidos, estão recebendo Né? O Bolsa Frustração Parece que é 200, 300, não sei quanto Tá? A... Mensal Não vou dizer mensalão, mas mensal, né? Ainda Tem as viúvas Né? Os filhos Netos, sei lá o que Ainda querem achar quem fez ou quem não fez Agora, não perguntem Não perguntam, aliás Quantos mataram também? Quantos mataram? O que fizeram os guerrilheiros? Quantas bombas julgaram? O cofre da Demar? Né? Os movimentos que faziam A época Que paralisavam O país Paralisavam É... Então Tá aqui Comissão da Verdade Vai convocar agentes de segurança Estaduais Que o Exército Tentou proteger No início dos anos 80 De represália Em função De seu engajamento Pessoal Funcional Com a ideária Da Revolução de 64 E agora que a Revolução de 64 Faz 40 anos A regra da confidencialidade Sempre foi E é legítima De ambas as partes Se pergunta Até onde E quando E como Querem chegar Querem convulsionar O país Anistia Falta a repetir Foi ampla Geral E restrita Para ambos os lados E confirmado Pelo Supremo Tribunal O nosso partido PRTB Engajado Que está Com o Partido Militar Do Brasil Quer dar o seguinte Recado Queremos paz Mas se tivermos Que Também contribuirmos Para o crescimento Do outro lado Vamos também fazê-lo PRTB Bom pra mim Bom pra você Bom para o Brasil 28 é o nosso número Forte abraço a todos Até o próximo comentário Comissão de Verdade Ou da Inverdade A verdade A verdade É aquela Da paz do coração E o brasileiro é Por natureza Bye Até o próximo comentário BRTV 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 28 para renovar 28 para a gente mudar BRTV 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 BRTV